Música Hoje veremos Patrística, aula 26, e seus principais autores. Muito bem, os objetivos da aula de hoje são apontar as principais contribuições para o pensamento cristão dos autores mais conhecidos da Patrística. Na aula passada, nós vimos já um tanto sobre as principais características da Patrística. Hoje continuaremos a estudar esse assunto, só que agora um pouco mais sobre seus autores. Nessa aula, então, vamos aprender sobre Tertuliano e Justino, Santo Agostinho e Boécio. Caro aluno, lembre-se sempre de entrar no Classroom, de responder à atividade que ali está e que isso garante a tua presença. Não esqueça disso. Justino, do ano 100 ao ano 165. Um dos primeiros padres apologistas acreditava que a filosofia e o pensamento cristão andavam juntos. Como é que é isso? Lembra que na outra aula a gente falou das divisões, tinha os apostólicos e logo depois dos apostólicos tinha os apologistas. Então, esse Justino foi um dos primeiros que defendia a fé. E, do ponto de vista dele, o cristianismo, a fé cristã e a filosofia podiam andar perfeitamente juntos. Não tinha problema nenhum com isso. Começou a estudar a partir dos estoicos. Então, os estoicos, lá do helenismo, numa outra aula a gente já verificou isso, foi a base de estudo do Justino. Só que, para os estoicos, eles ignoravam a ideia de Deus. Não podiam filosofar sem pensar em Deus. Mas, Justino, não concordava com isso. Então, se para os estoicos Deus é desnecessário, para Justino Deus sim é necessário. Por isso, ele busca em Platão, ou melhor dizendo, no neoplatonismo, uma complementação da tua ideia. Defende o cristianismo como uma nova filosofia. E, aí, ele coloca o cristianismo antes de Cristo. Então, pensa, como que os filósofos lá da antiguidade grega, os Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, que nasceram antes de Cristo, poderiam ser cristãos. Então, o Justino, ele tem a seguinte ideia. Que se Cristo traz a revelação divina, traz a verdade, esses filósofos, mesmo não sendo, tendo conhecido o Cristo, ele já vislumbrava, de alguma maneira, essa verdade. Então, o Cristo só veio comprovar a verdade que esses filósofos começaram a vislumbrar. Então, para Justino, é perfeitamente possível que os antigos gregos fossem uma espécie de pré-cristãos. E o verbo divino razão seminal? O que é isso? Ele coloca da seguinte maneira. Esse é um período que está tendo já muitos mártires. Veja que ainda estamos aí no século II, depois de Cristo. Então, os cristãos são perseguidos pelos romanos. E nessa perseguição pelos romanos, ele coloca que para cada cristão que morre, novos outros surgem devido a esse testemunho de estar disposto a morrer pela fé. Aqui temos Tertuliano, 155 a 220, ou seja, um pouco depois de Justino. Foi um apologista radical. O que quer dizer radical? Ele era extremista. Enquanto que o Justino, ele era um pouco mais ameno, tinha lá algumas afinidades melhor com os estoicos, O Tertuliano não, era muito radical na sua filosofia cristã. Acreditava que o pensamento cristão deveria abandonar completamente qualquer filosofia. Então, veja só. O Tertuliano, ele separava teologia uma coisa, cristianismo e a filosofia outra. Não dá para misturar. Por mais que ele colocasse a questão ainda da ligação da fé e razão. Mas a fé era totalmente acima da razão. Vê de como se amam o sangue dos mártires, a semente dos novos cristãos. Aqui, o Tertuliano está falando bem específico da perseguição do Império Romano. E nesse período, coincide um tanto ali com o Marco Aurélio, que nós já vimos numa outra aula lá sobre os estoicos, o Marco Aurélio é um estoico, mas ele é um imperador romano. E como imperador romano, tinha ainda nesse período uma perseguição aos cristãos. E aí o Tertuliano coloca que quanto mais o Império Romano perseguia os cristãos, mais cristãos surgiam. E a história vem dizer que ele estava certo. Tanto é que depois o Império Romano cai e o cristianismo se torna religião oficial. Foi um dos primeiros a falar sobre trindade. O que é essa trindade? Aquela coisa lá do Pai, Filho e Espírito Santo. Não só no cristianismo tem essa questão de trindade. Outras religiões também falam disso. Mas dentro do cristianismo falar de Deus Uno e Trino foi o Tertuliano. Mas ele acabou se veredando por uma heresia. A heresia do montanismo. O que é esse montanismo? Teve um sujeito lá que falou, eu sou o Cristo reencarnado. Eu sou o novo Cristo. E o Tertuliano acreditou nessa história. Mas um tempo depois descobriu que isso era apenas uma heresia. Heresia quer dizer um erro teológico. Algo que depois a teologia católica descarta. E por fim, ele tendo resvalado nessa heresia, ele volta à ortodoxia. Ou seja, a lei correta. Vamos então a esse primeiro exercício. Qual era a principal diferença entre Tertuliano e Justino? Justifique. Pense um pouco na tua resposta. Tertuliano e Justino 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 E aí E aí Muito bem, você conseguiu perceber bem a diferença de Tertuliano e Justino? Vamos ver então? O Justino acreditava que filosofia e religião se uniam, mas Tertuliano rejeitava de colocar totalmente separado. Essa seria a grande e principal diferença entre os dois. Vamos agora falar de Santo Agostinho, 354 a 430. Observe que essa data equivale ainda a um período que o Império Romano está dominando toda a região. Então, o Santo Agostinho ainda está sob a influência desse poder do Império Romano. Ele seguiu a filosofia de Cícero. Cícero era um cara cético, não acreditava em nada. Então, o Santo Agostinho, no começo do seu filosofar, seguiu Cícero. Logo depois, ele também conheceu a filosofia do Heráclito. E ao conhecer essa filosofia, ele entrou numa heresia chamada Maniqueísmo. O que é esse Maniqueísmo? É o Maniqueu, ele separa totalmente bem e mal. Bem está de um lado, mal está de outro. Ou a pessoa é boa, ou a pessoa é má. Ou as coisas são boas, ou as coisas são ruins. Elas não se misturam. Então, isso se tornou uma heresia chamada Maniqueísmo. Essa heresia, por mais que a Igreja Católica já tenha combatido e o próprio Agostinho, de certa maneira, tenha combatido isso posteriormente, até hoje, ela continua vigente na cultura popular. Quando nós vemos determinados desenhos, onde os desenhos têm os personagens bons, os personagens ruins, e os dois ficam brigando o tempo todo. Então, quando você vê um desenho animado, um filme, algo assim, onde um lado tem personagens totalmente bons e outro lado tem personagens totalmente maus, estão aplicando essa heresia do Maniqueísmo. E aí, ele dava aula também em Roma e era um cara muito sábio. Ele era bem aceito dentro do Império Romano. Mas, ele era pagão. E, de repente, ele conseguiu se converter. Então, olha o que acontece. Enquanto ele era pagão, ele era muito reconhecido no Império Romano como um sábio. Se converteu para o cristianismo, pronto. Passou a ser rejeitado e também perseguido. E agora vamos ver alguns detalhes sobre a filosofia do Agostinho. A primeira dela, a superioridade da alma, a cese. O que quer dizer essa superioridade da alma? Então, de certa maneira, ele permanece com a ideia do Maniqueísmo, separação bem e mal. Só que agora, o bem e o mal estão dentro da própria pessoa. A alma da pessoa é o bem e o corpo da pessoa é o mal. Então, a fonte de todo o mal é o corpo. E se o corpo é a fonte do mal, para resolver esse problema tem que ter a cese, ser uma seta. O que isso significa? Maltratar o corpo. Com jejuns rigorosos. Tinha lá certos chicotes que a pessoa ficava se batendo assim, para amortirizar o corpo. Porque o corpo tinha que ser desprezado. E ainda dentro dessa ideia, eles buscavam a morte, mas não o suicídio. Porque suicídio era um pecado mortal também. Eles buscavam, desejavam a morte, mas uma morte natural. Para mais rapidamente se livrar do corpo e liberar a alma para o bem. A graça divina versus o pelagianismo. O que está acontecendo aqui? Se o corpo é a fonte do mal e a alma é o bem, eles tinham algum meio de estar buscando a salvação. E aí o Santo Agostinho percebe que só tem um jeito de alcançar a salvação. É pela graça divina. Enquanto o pelagianismo, ele quer restringir as coisas a simplesmente fazer boas ações. Faça a boa ação que está garantido o céu. O Santo Agostinho fala, ok, é necessário boa ação. Mas você só é salvo pela graça de Deus. Vamos então ao exercício 2. Como o homem é salvo e poderia chegar aos céus segundo Santo Agostinho. Vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Muito bem pessoal, conseguiram refletir e pensar um pouquinho, até pesquisar, quem sabe, a resposta dessa pergunta? Vamos lá. Como o homem é salvo e poderia chegar aos céus? Segundo Santo Agostinho. É preciso efetuar a acese do corpo, que é a negação do corpo, assim como agir com a graça divina. Então são duas coisas para conseguir a salvação. Muito bem. Seguindo um pouquinho mais sobre Santo Agostinho, vamos falar sobre outros itens? Agora sobre liberdade e pecado. Para Santo Agostinho, a coisa funciona da seguinte maneira. O homem é um ser livre, ele tem o livre arbítrio. Se tem o livre arbítrio, ele tanto pode escolher fazer o bem, como fazer o mal. Mas, devido ao pecado original e está vinculado ao corpo, né? Já falamos então que o corpo é a fonte do mal, é a fonte do pecado. Porque ele está vinculado ao corpo, ele tende a fazer escolhas erradas. Mas, pela graça divina, ele pode estar inspirado a fazer escolhas corretas. E daí que a vida inteira, para Agostinho, é sempre essa luta do bem e do mal. Mas não uma luta lá longe, lá externa, não. É uma luta dentro da pessoa. Fé e razão. Aqui então, olha que interessante. De novo a vinculação de fé e razão. Para Santo Agostinho, ele tem uma frase muito especial para isso. Primeiro crer, para depois conhecer, para depois saber. Crer para saber ou crer para conhecer. Isso funciona assim. Não adianta pegar lá a Bíblia e querer ficar lendo a Bíblia, entender a Bíblia de modo racional, só ficar pensando. Para Santo Agostinho e todo esse período aí da Patrística, você primeiro tem que acreditar que Cristo é o Salvador, primeiro acreditar na graça divina, para depois, então sim, ir atrás do conhecimento, e ir atrás de justificar isso daí. E aí, de novo, o maniqueísmo, podendo salvar com ações boas. Então, essa ideia do maniqueísmo está sempre perpassando o Santo Agostinho. E aí ele retoma a teoria do platonismo, lá os neoplatônicos. E aqui um reforço. Nesse período, Aristóteles não existe. Como assim? Aristóteles não existe? Porque veja lá. Na outra aula, na queda lá do helenismo, a gente disse que o Aristóteles era amigo do rei. Que rei que era esse? O Alexandre Magno. Quando o rei caiu, o amigo do rei caiu junto. Então, ele simplesmente sumiu, desapareceu. Ninguém sabia dos textos dos escritos. Então, aqui Santo Agostinho só consegue basear a sua filosofia em Platão. Porque Aristóteles, do ponto de vista teórico, não existe. O Aristóteles só vai voltar a existir posteriormente. Na outra aula, a gente vai falar sobre isso, sobre a escolástica. Aí sim, o Aristóteles volta. Mas nesse período, Aristóteles não existe. Vamos ao exercício 3. Que papel tem a vontade humana no pensamento de Santo Agostinho? Aguardo, então, você responder. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Muito bem, pessoal. E agora? Você conseguiu refletir, pensar bem nessa resposta? Olha lá. Qual é o papel da vontade humana no pensamento de Agostinho? A vontade humana tem um papel secundário, pois é fraca. Está corrompida lá pelo pecado original. Sem a providência divina que vem da graça, o homem estaria condenado a viver no pecado. Então, olha o que está acontecendo aqui, reforçando. A vontade humana está com pecado. É só Deus que salva. Isso, Agostinho, está reforçando bem isso. E agora o Severino Boécio. 480 a 550. Observe essa data. Lembra que o Império Romano, olha lá a aula de história, caiu em 476. Então, quando o Severino Boécio começa a filosofar e a refletir essas coisas dentro da Patrística, já não tinha mais Império Romano. Agora, a Igreja Católica já é a religião oficial dentro do Império aqui. Então, começa a ter uma inversão. A Igreja Católica, perseguida pelos Romanos, ela passa a ser perseguidora daqueles que não são cristãos. Então, aqui com o Severino Boécio, há uma mudança importante. E outro detalhe, Severino aqui no Brasil é um nome muito comum, né? Então, olha lá, Severino já vem lá da antiguidade. Roma já não existia. A região da Itália é comandada pelos estrogudos. Educação dentro do cristianismo e platonismo. Então, ele é cristão, mas ao mesmo tempo está pegando toda a filosofia do platonismo. Mais especificamente, neoplatonismo. Sua obra-prima é a consolação da filosofia. E aí, nessa obra, ele fala do livre-arbítrio versus onisciência de Deus. E aí, nesse período, há uma briga. Como que pode Deus ser onisciente? Ou seja, saber tudo e, ao mesmo tempo, o homem ser livre para escolher? É algo assim. Na onisciência, Deus tem que saber tudo. Então, como que Deus pode saber qual vai ser a minha escolha do meu almoço de amanhã? Se nem eu mesmo não sei o que eu vou almoçar amanhã. Porque eu ainda não escolhi. E como que Deus pode ser onisciente e saber tudo e saber o que eu vou almoçar amanhã? Então, inicialmente, parece uma contradição. Algo assim. Ou nós somos livres ou Deus é onisciente e sabe tudo. As duas coisas não dão certo. Mas, Boés achou a solução para esse problema? Dizendo que isso é falso? Como assim falso poder ter, ao mesmo tempo, livre-arbítrio e onisciência de Deus? A solução do Boés foi assim. Deus vive numa eternidade. Deus não tem começo, nem meio e nem fim. Se Ele não tem começo, meio e fim, Ele está fora do tempo. Se Deus está fora do tempo, Deus, teoricamente, estaria sempre no presente. Para Deus não existe nem passado e nem futuro. Deus está num eterno presente. Então, dessa maneira, se Deus é eternamente presente, amanhã, quando eu for almoçar e decidir que eu vou comer isso ou aquilo, amanhã, para Deus, não é amanhã. É ainda hoje. É o presente de Deus. Então, Deus tem como estar sabendo isso, porque Ele está nesse eterno presente. Então, é uma resposta muito metafísica para conciliar isso daí. E, por fim, deixando bem claro, Deus não está no tempo. Isso é uma grande revolução filosófica e teológica para resolver um monte de tipo de conflitos filosóficos que existiam já nessa época. Deus não tem passado, não tem futuro. É presente. E aí vamos para o exercício 4. Em qual contexto filosófico se encontra Severino Boécio? Pesquisa um pouco, reflita sobre isso e já vamos responder. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.